Essa é a expedição Bolívia 4x6.000, escalar em apenas duas semanas, quatro nevados bolivianos com mais de 6.000 metros de altitude. Após o cume do Ayna Potosi, descansei por um dia em La Paz, para então seguir viagem na sexta até a pequena vila de Pinaia, nas franjas do Iliman, rumo ao meu próximo desafio. Com 6.462 metros, seguramente é a montanha mais conhecida de toda a Bolívia. Feitos os registros em Pinaia, tivemos a nobre autorização de seguir adiante até o campamento Puenterrotto, com o saudoso Mitsubishi do meu guia José. Mais algumas centenas de metros para cima e começa a aparecer gelo pela estrada. Confesso que em alguns momentos, achava que íamos ter que abandonar o carro e seguir caminhando. Mas meu brother José estava atento. Fala galera, curtindo o pôr do sol maravilhoso aqui no campo base, Puenterrotto. Começando aí a primeira etapa desse grande desafio. Estamos aqui fazendo nosso jantadinho aqui maravilhoso, com o Cecílio aí de chef. Saímos cedo do nosso acampamento naquele segundo dia escalado. O visual da caminhada de aproximação do Ilimani é algo difícil de mensurar, tamanha a beleza envolvida. Uma subida suave e agradável permite que o corpo vá se aclimatando a altitudes sem maiores sobressaltos. Uma hora de caminhada, estamos aqui. Hoje em dia já foi um grande glaciar. E agora é só rocha. Fala galera, estamos aqui a 4,950, quase 5 mil, uma paradinha para almoçar. Meus amigos aqui, vida típica local. O Sherpas do Ilimani. O Sherpas do Ilimani, é isso aí, pôr. O dia de aço. O dia de aço. Aqui é o pé de aço. Vamos filmar aqui o pé de aço. Pé de aço. Estava fazendo um frio de menos 5 ali embaixo, ele tranquilo. É de bota dupla, sentindo o frio. Ele ali, tem uma sandalinha simples. Valeu. Passamos aqui pelo campo italiano. 5,450, mais ou menos uns 100 metros ainda. Ali, os tricomadores. Tão bem, não tem pensado, mas é normal. Em metros verticais, tem que mostrar. E quando menos se espera, uma grande avalanche rompe a nossa frente. Algo raro de presenciar. Ainda bem que foi fora da nossa rota. Baixa com a crista rochosa. Bastante cuidado. Retomamos a subida, vencendo as dificuldades daquela crista rochosa. Umas botas duplas nos pés, o que às vezes complica um pouco a escalada. E agora é curtir o visual. E que visual! 5 horas da tarde, estamos aqui na hora descansada. A barraca. Aqui a pouco vamos jantar. E aí dormir para acordar meia-noite. Esse nome foi o visual. É o visual da barraca. Nido de Condores. Um campo alto, estrategicamente posicionado em um local de rara, beleza. Uma conversa entre os guias, colocando as novidades em dia. E com a luz da Golden Hour, a montanha vai ficando ainda mais bonita. E lentamente o sol vai baixando no horizonte. Tudo fica bronzeado e parece que o filtro que é aplicado soa e é alto. Aproveito para tirar as mais diversas fotos. O Pico do Limane, dia de muito vento, frio. Hoje é a Logo Pro. O celular aqui conseguiu ficar. Esse pico aqui vai em homenagem à doutora Priscila. A montanha mais linda da Bolívia para a esposa mais linda. E é na volta que sempre assumimos uma maior intimidade com a montanha. Tudo fica muito claro à nossa frente e sempre paramos para apreciar a beleza desse ambiente tão desafiador. Difícil de acreditar que encaramos tudo isso na escuridão. Estamos na descida. 7 horas de subida. A descida vai ser mais ou menos 2, 2,5. E aí, José? É, galera. Tudo bem? Tudo bem. Jóia. José dando segurança aqui. Vou tentando registrar os momentos finais da escalada com as barracas de nido já à frente. Estou bem cansado, mas falta pouco. 11h36. 3 horas e 10. Descida. Dura. E agora ainda tem mais uma cacetada aqui pela frente. Eu dormi aqui. A segunda missão da Bolívia foi cumprida com sucesso. Agora é pegar a estrada rumo ao Parque Sarrama para encarar o próximo desafio. Vulcão Parinacota. Até lá, galera. ura... Música... 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 Música...